Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O estudante de jornalismo Tércio é um exemplo de superação, apesar das dificuldades. Mas isso ele tira de letra. O jovem de 25 anos é cadeirante e a história de vida dele serve de inspiração para muita gente, que às vezes não valoriza as oportunidades. Em 2015, Tércio passou no vestibular da Universidade Estadual da Paraíba e o sonho de ingressar no ensino superior foi realizado com sucesso. O curso é muito bom, mas vai da pessoa, vai do aluno. Se o aluno tiver interesse, ele se desenvolve muito bem. Mas se você for um aluno descansado, não vai para cá nenhum. Determinado, ele dá uma dica para aqueles que pensam em desistir dos objetivos. Não vá pela cabeça dos outros. Se você acha que tem a capacidade de fazer, vá e faça. Porque se você for demais pela opinião dos outros, você não faz nada. Aluno dedicado e incansável até já escolheu as áreas que mais gosta e pretende seguir na profissão. Eu prefiro escrever sobre cinema e esportes. É o tanto que eu escrevo sobre os dois. Porque é a área que mais me chama a atenção assim. E como eu não gosto muito desse jornalismo sensacionalista que o povo por aí faz, eu tomei para mim que eu só vou trabalhar nessa área. de levar boas notícias a quem precisa. Se não fosse a pandemia, Tércio já teria apresentado o trabalho de conclusão do curso e agora seria um jornalista com diploma. Mas nem essa pausa forçada, que adiou a tão sonhada formatura, tirou o foco do estudante. Cursando o último período de jornalismo, ele já pode se considerar um profissional. Há cerca de oito meses, Tércio é colaborador do portal TVSol e escreve reportagens sobre um dos seus assuntos preferidos. Cinema. Oportunidade que ele não deixou passar e hoje colhe os frutos. Muito bom, porque muita coisa eu aprendi aqui, que só aprendi na prática. Nem tudo a gente aprende na universidade, só aprendi quando a gente dá, como dizem, a cada tapa, né? E se submete a um trabalho. Por isso eu agradeço muito a oportunidade. Com dose extra de esforço e perseverança, ele pretende ir ainda mais longe. Espero fazer uma especialização depois em cinema para me optimizar ainda mais. E se a vida é como um roteiro, ele já fez o próprio script que pretende seguir. E vamos continuar evoluindo, quem sabe, para cobrir a Copa de 2022. É um sonho que eu vou realizar. Pensou o Moto Ronda? Pensou o Maravilha Motos? O atendimento que você merece, as melhores condições, consórcio, seguros, oficina autorizada e ainda em placamento em seis vezes no cartão. Tudo isso só na Maravilha Motos, de Monteiro a Juazeirinho, de Vista Serrana a Juru. É só ligar que a Maravilha vai até você. E o frete da sua moto é totalmente grátis. Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito.